Cortou o cabelo, foi. Ah, mas... Tava melhor antes, não acha não. Engordou nessa quarentena, né? Só comendo também. Essa estrela de fiscal, por acaso, filha da... Não, mas eu já bela, falei pra criticar. Quem avisa amigo é só pra tu fazer uns exercíciozinhos e tudo mais. Enquanto tá em casa, em quarentena. Oi, linda. Obrigado por adicionar. Oi. 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 Responde. Oi. Boa noite. Boa noite. Oi. Adicionou por quê? Oi. Vi uma foto suí e reparei uma coisa estranha aqui. Quando tiver por aí, chama. Oi. O que foi que tu reparou? Ah, oi, linda. Tem como mandar foto de agora? Você vem sempre aqui. Daí foi esse o resultado da pesquisa. É, mas eu acho que não, né? Achei que tu era mais alto. Achei que tu era mais magra. Gente, eu assisto o SBT porque o Silvio Santos fala na cara mesmo, né? Não, não, não. Não escuta essas músicas de agora. Eu dei o funk. Essas músicas só são só pular de putaria. Não, mas eu vim aqui no curso de filosofia do Alargo de Carvalho. Oi, moça. A gente podia sair pra tomar um café esses dias, né? Aqui em casa. Solteira assim, sozinha nunca. Já pensou em ter força de vontade? E aquele namoro lá, hein? Vocês ficavam tão bonitos juntos. E esse cabelinho aí, hein? Tá parecendo uma menina. Tu é católico ou ateu? Tu é gay ou hétero? Bi. É, meu filho? Ou tu gosta de um, ou tu gosta de outro. Se resolve. Nunca tinha, foi tu, foi? Se macumba fosse boa, se chamava boa curva, hein? Já foi traído? Não sei. Tu vai assim. Oi.